Prosseguindo com os nossos estudos de O Livro dos Médiuns, ainda estamos no capítulo III, que trata sobre o método. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Agora ele está indo para analisar o perfil dos adeptos, daqueles que acreditam, não mais o dos incrédulos. Como o método de ensino deve se adequar ao perfil daquele que vai aprender. É o perfil do incrédulo. Então Kardec começou discutindo os diversos tipos de incrédulos, para a gente entender o perfil deles. Por outro lado, como esse método de ensino é aplicado também pelos adeptos, que vão ter que aplicar o método para ensinar os incrédulos, cabe também aqui olhar o lado daqueles que acreditam, o lado daqueles que têm uma visão sobre a vida futura, que possa, de alguma maneira, estar de acordo, em alguns pontos, com o próprio Espiritismo. Então ele lembra dessa primeira categoria de crentes, que são aqueles que são espíritas sem o saberem. Por quê? Porque defendem princípios espíritas, embora não utilizem essa nomenclatura, mas defendem a vida futura, defendem a ideia de um Deus justo e bom, defendem penas e recompensas futuras, vários preceitos morais que o Espiritismo apresenta. Então, por isso, Kardec chama de espíritas sem o saberem. Os sentimentos, as ideias sobre a vida espiritual são naturais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL